A Pirâmide do Louvre chegou aos 30 e para celebrar o aniversário, 400 voluntários puseram mãos à obra e estão a criar uma ilusão óptica da estrutura original. A operação é dirigida pelo artista contemporâneo que já fez a pirâmide desaparecer. Vamos criar uma imagem que desta vez, em vez de fazer a pirâmide desaparecer, vai fazê-la aparecer. Como é que fazemos uma pirâmide que já existe aparecer? Essa é a questão. A mede que dá acesso ao museu foi encomendada pelo presidente François Mitterrand ao arquiteto IM Pei e concluída em 1989. 673 placas de vidro em formas de losanglo e triângulo ergueram-se ao longo de mais de 20 metros de altura, a tempo de celebrar o bicentenário da Revolução Francesa e tornarem-se mais uma atração turística de Paris.